Olá pessoal, eu sou o João Luiz, estou aqui com a minha Kombi Cabrita 1975, estilo German Look, eu tenho 55 anos e estou aqui no canal do Marcos Botelho. Ryan Little Fala aí rapaziada, tudo bem? Como vocês puderam ver no começo do vídeo, nós estamos numa garagem aqui em São Paulo que é insana. Estamos aqui com o João, e aí João, tudo bem cara? Tudo bem, agradeço a oportunidade de estar gravando essa caranga que é uma caranga animal. Para quem não sabe, eu estou aqui há tempos atrás desse carro, deve ter mais ou menos uns 3 meses que eu estou vendo fotos desse carro na internet, pergunta para um, pergunta para outro, pergunta para um mas aí agora, acho que final de semana que passou, ela estava num evento aqui na Moca, né? Na Moca, na Moca Brothers. No Brothers, e aí tinha um amigo meu que é o Azul Pavão, Fusca Azul Pavão, abraço para o Anderson lá falei, Anderson, ele fez um stories e falou, mano, eu estou aqui no evento pelo amor de Deus, pega o contato dessa Kombi que eu preciso falar com o dono dela para a gente marcar uma entrevista e hoje nós estamos aqui com o João, que é proprietário dessa Kombi, fala um pouquinho sobre essa Kombi, que ano que é, João? Cara, essa Kombi é uma Kombi ano 75, 1975, ela não é preta original, né? Mas eu peguei de um amigo meu, ele restaurou o carro completo o carro é super nota 10 mesmo, o carro é bem feito, um carro perfeito e eu acabei fazendo um negócio com ele ele tinha uns 3 carros que me interessavam e eu acabei fazendo, pegando esse carro para mim, que eu gosto muito de uma Kombi inclusive eu já até vendi uma, eu tinha uma vermelha, fui obrigado a vender, que precisei de uma grana, né? Aí graças a Deus colocou essa aí na minha vida de novo, né, cara? Amém, né? Amém, graças a Deus, cara Cara, o João estava falando para a gente que essa daqui é a última corujinha É a última corujinha que foi fabricada no Brasil Depois desse ano aqui já entrou as clippers 76 as clippers, né? A clipper A frente moderna, né? Tá Esse carro aqui originalmente era preta, velho? Não Ela era verde folha, verde escuro, mas eu acredito que não seria uma cor original dela Ou então seria do exército Mas eu não sei te falar a cor verídica desse carro, eu tentei levantar, mas não consegui Não Não consegui, cara Bom, mas o João, como falou para a gente aí no comecinho do vídeo, agora ele é uma Kombi que ele já pegou restaurada Não precisou fazer muita coisa É, quase pronta, né? Tá, e o carro, velho, se você ver a funilaria desse carro A gente sabe que Kombi é uma... é muito complicado, né, João? A parte de funilaria, porque como ela tem latas muito grande, assim, né? Então existe um problema de taqueamento, né? Um monte de outra... e esse carro você não vê É trabalhoso, é o carro não, o carro é perfeito, o carro é perfeito e é liso, né? O carro é um carro liso É liso Eu fiz essa vermelha, era bonita Era liso, parecia um espelho, mas debaixo de todo aquele produto lá tinha muito material, viu? Tinha muito material Essa não, esse carro é bem feito Legal, quanto tempo você está com ela, João? Fez um ano, agora em outubro que eu peguei esse carro no negócio Bom, e a gente olha o carro, a estética do carro é uma estética que chama muita atenção, né? Ela está toda caracterizada a Porsche, ela está com umas rodas de Porsche e tal O barulho dela, depois a gente vai ligar aqui ela no final do vídeo para vocês verem o ronco do carro Então ela está com um ronco meio esportivo Toda essa modificação que foi feita, que a gente está vendo aqui no vídeo É você que fez ou ela já veio? Como foi? É, eu já modifiquei muito esse carro, né, Marco? Esse carro veio com umas rodas de caminhonete Modelo Fuse, eu tirei, coloquei as rodas de Porsche Retrabalhei toda a suspensão dela Coloquei motor Fiz um sonzão nela E ainda estou mexendo, cara Estou mexendo para não deixar a cara do antigo dono E outra, né, velho? Isso aqui também não termina nunca, né? Não, não termina nunca Está pronto, eu até perguntei para o João nos bastidores Está pronto? Está pronto, né, cara? Agora eu só estou andando, mas não está Não está, não está porque, como você falou do ronco Eu quero levar do Guilherme, não sei se você conhece o Gui Mexe com escapamento de... Como é que se chama? Aço inox? Eu quero fazer um escapamento nela Eu quero fazer dois escapamentos saindo dos dois lados Igual aquele lá, só de aço inox Muito bom, né? E a gente vai renovando, né? Na verdade, a gente não para nunca É igual roda, roda é igual coexo Para mim está perfeito, mas você fala Puta, eu acho que se eu colocasse a roda tal Vou modificar, que eu acho que fica melhor, né? Bom, falando, vamos falar um pouquinho Vamos explanar um pouquinho sobre o carro Parte de suspensão O que ela tem de suspensão, assim? Para andar nessa altura, está bem bacana Suspensão, ela está com manga invertida Suspensão roletada, caixa de direção roletada Que inclusive eu peguei ali, é bem levinha, né? Bem levinha, bem levinha Suspensão traseira, ela está com câmbio de Tamar 831 O câmbio de Tamar Tirou a redução, né? Tirou a redução Coloquei drop, né? Drop, né? Drop E facão regulável Tá E o amorcedor tudo pressurizado Tem catraca aqui na frente ou não? Catracada na dianteira Catracada na dianteira E facão regulável na traseira Bom, aparentemente Parece que ela não está encurtada Mas a gente não sabe Porque essas rodas da Porsche São bastante largas Ela tem algum tipo de encurtamento Na suspensão? Cara, eu não sei se foi encurtado, cara Eu acho que sim Porque a flange Se você reparar Olha o tamanho da flange Que ela tem na roda Ela tem um bolachão desse tamanho É bem grande Que o Ezequiel fez pra mim Essa preparação de suspensão Legal Bom, aparentemente Parece que ela está um pouquinho encurtada Mas como essas rodas É muito largas, né? Então às vezes pode ser que ela engane a gente Está lá 8 Parte de motor Ela está praticamente um 1.7, né? Ela está com as Weber Está com o comando O volante aliviado O comando angry Os cabeçotinhos preparados Ela anda gostosa Anda bem É um 1.7? 1.7, quase um 1.8 Não dá trabalho de andar, né, Marco? Você pega a estrada Não te dá trabalho Você vai e volta Com a caramba, né? Bom, aqui é carburado na Weber Carburado na Weber Existe aquele estigma, né? Que fala Puta, a Weber suja pra caramba Que não sei o que e tal Você que é um carro que eu estou vendo aqui Que a gente está na garagem aqui do João E ele tem alguns outros exemplares Que de repente futuramente A gente vai mostrar pra vocês um a um Pra você entender Porque o cara só tem caranga da hora E aí eu percebo que Pode ser que você não ande todo dia com esse carro Ou anda esporadicamente Qual que é o seu uso com esse carro aqui? Eu uso uma vez por semana, cara Uma vez por semana Eu tenho 22 carros Os carros que não estão parados Eu estou saindo Agora eu estou mais contente Que eu estava num galpão E estou aqui no estacionamento Hoje eu saio com qualquer criança Eu estou até feliz Todos os carros que estão aqui Saem e funcionam Anda Você entendeu? E anda Eu te perguntei isso Porque a Weber tem aquele estigma De carro muito parado Às vezes ela suja Você tem muito problema com isso? Fazer muita manutenção? Como é? Não pode deixar Eu funciono os carros Que a Weber Se ficar um mês Ela dá trabalho Ela dá trabalho É difícil Eu funciono todos Esse motor foi você que fez então? Esse motor vem numa Fusca 8.3 Que eu comprei num amigo meu E eu tirei pra colocar Naquela meia 5 Aí acabei colocando Nessa cabritinha E aí não vai sair mais É meu xodó Não vai sair não Essa daqui é meu xodó E mais alguns é meu xodó A gente quer curtir carro Todos são né Todos são Assim rapaziada O legal desse carro também Não é simplesmente só O motorzão Que é forte pra caramba A funilaria Que é muito bem feita É toda toqueadinha Um preto Porque o preto Querendo ou não Tem que ser muito bom Porque ele apresenta Um monte de defeito Inclusive o João tava falando Eu vou ter que fazer esse carro Porque ela tá com uma casca de laranja Eu falo assim Pô cara Só faz um polimentinho Porque pra mim tá ótimo Mas o dono né E aí a gente percebe Que a riqueza de detalhes Não tá simplesmente só nisso O João tava falando pra mim aqui Que teve um rapaz Que ela ficou quanto tempo Que esse cara Pra fazer os mínimos detalhes Três anos Três anos Um senhorzinho Lá da Penha Três anos Torneiro ajustador né Ajustador ou torneiro mecânico Torneiro mecânico né O cara é Sensacional Então assim Torneiro mecânico rapaz Seu Antônio Seu Antônio Você sabe que você dá Algum projeto pra esses caras Se o cara tiver tesão E prazer em fazer Ele vai fazer Ele é De tanto que eu vejo Nesse carro aqui Ele tem muitos detalhes Que vocês vão ver aí No vídeo Muitos detalhes Pequenos Que você fala assim Não é possível Ele é um artesão Eu chamo ele de artesão Santônio é artesão O homem é sensacional O homem no que ele faz Ele é top Ele faz bem feito Esses detalhes aqui João Esses detalhes Foi coisa que você Viu em algum carro Quis fazer Ou você falou Seu João Vai aí Faz É tudo você Não Isso aí Esses detalhes Foi ele que fez Ele que fez Para o menino lá Para o ex-dono do carro Ele projetou Ele bolou Esse sistema Tudo gringo Foi ele que fez Todos esses detalhes No carro Muito bom Ficou por conta Do seu Antônio Animal Então seu Antônio Cara Se você estiver assistindo Esse vídeo Eu não sei se seu Antônio Está vendo Parabéns Você é um artista Porque rapaziada Se vocês Vocês vão ver Na imagem Ele tem uma travinha Para abrir o safari Que é um negócio Muito bem feito Aqui Perto Na palheta Do para-brisa Antes dela acoplar Aqui na lata Ela tem um acabamentinho Um bilhete Se você ver ali O aro do painel Na interna Cara O cara é animal Não Ele é um artesão Eu chamo ele de artesão Bom De tanto que ficou Três anos lá Três anos Ele queria comprar A Kombi do dono Ele namorou a Kombi O cara pegou amor Pegou amor no carro Não tem como Cara Quem olha esse carro É difícil não pegar amor O carro é maravilhoso Eu mesmo Fora que também É um carro Que está bem raro de achar Ainda mais uma cabrita E no naipe Que está o assoalho Desse carro O assoalho desse carro É original Marco Está zoando É o assoalho desse carro É original A parte de caçamba Aqui atrás É tudo original Não foi trocado nada O carro é todo original Você não acha Quem conhece os detalhes Sabe Sabe Exatamente De tanto que Inclusive Muitos detalhes Desses detalhes ali A garrinha que prende A caçamba de ferro Foi o seu João O cara é um artista A parte interna A gente está vendo Que ela está no tom vermelho Então você que fez Ela tinha um propósito De ser vermelho Você falou Não Você queria fazer Sobretom Tom, sobretom Qual que é a ideia De fazer preto com vermelho Primeira ideia minha Foi fazer ela vermelhona Não vinho Vermelhona Foi a minha primeira ideia Foi a minha primeira ideia De fazer ela dessa cor E que nem o outro preto ali Também vou fazer Do mesmo naipe Vai ser o casal Vai ser o casal Vai ser o casalzinho Vou fazer tudo vermelho Por dentro Bom, o carro ficou animal É como eu estava falando Aqui agora A ideia de ter O preto com vermelho Ou preto com Será? Caramelo Então eu acho que A diferença de cor O preto e o branco Então eu acho que Isso destaca pra caramba Aqui não ficou Diferente O preto com vermelho Ficou sensacional E deixou a Eu acho que ficou Até mais esportivo Se você para Porque isso tem A diferença da cor Também que deixa O carro mais esportivo É uma cor Eu acho que ficou Top Lindo Acho que ficou top Volante O volante é de um Fordinho 1929 Caramba Foi restaurado Pelo pessoal lá De São Mateus Os amigos meus O pai e o filho Ele restaurou esse volante E nós colocamos Aí o Adilson colocou Esse volante Na parte interna Fora o volante Eu estou vendo Que ele tem um monte De coisas diferentes O que você fez Na parte de acessórios O que você colocou No carro Você fala de som De tudo né Eu percebo que ela tem Uma alavanquinha diferente De câmera Ah não Isso aí Tem uma alavanca da Amp A bolinha foi o seu Antônio Que fez Para combinar Com o volante Com os relógios O cara é zica do rolê A caixa de direção Lá embaixo da barra Ele também fez Uma peça de alumínio Para não machucar A barra A barra da direção Ele fez uns detalhes Que não tem para ninguém Os botões de ligar Os faróis As lanternas Foi ele que fez tudo O homem é O cara é fera É espetacular O homem é espetacular Legal Aqui a gente está vendo também Que na parte externa O retrovisor não é um retrovisor De comba Esse retrovisor tem É o da Harley É um conjunto da Harley Davidson Se você olhar Se você olhar está marcado Harley Davidson Os espelhos dela Os faróis não são chineses São Harley Davidson também É os faróis eu vi que ele tem uns projetores São da Harley Os faróis são da Harley Ele comprou na concessionária da Harley Isso foi um antigo proprietário Isso foi um antigo proprietário E o seu Antônio Que fez a adaptação dos faróis A adaptação De tanto O seu Antônio é tão zica Que até o Agora Esses acabamentinhos de parafuso Está começando a vender A galera vende lá no AliExpress A galera que tem muito carro racing Turbo Que faz esses acabamentinhos Esse acabamento Ele fez em tudo Em tudo Nas portas Ele fez em tudo Cara Você repara os faróis Dos vidros Tudo real O carro tem um padrão Que eu nunca vi na minha vida O carro O carro tem um capricho Excepcional Não é a toa que graças a Deus Nós estamos aqui hoje Para conseguir gravar E mostrar para a galera Não sei se a galera Vai conseguir ter a noção Do que é o carro Mas o que eu posso falar para você É que o carro é espetacular Obrigado Pretende fazer mais alguma coisa Nesse caramba, João? Porque assim, cara A princípio quem olha Fala, meu O marco do momento É aquele escapamento Que eu quero trocar Ela merece um escapamento de inox Saindo dos dois lados O escape que ela está hoje Qual que é? É um aço carbono Mas é um modificador Não, é só a ponteira de inox Final inox Mas é um escapamento Dimensionado? Não, não É um escapamento normal Não me agrada Aqui está tudo enferrujado, né? Então eu quero colocar Tudo de aço inox Vou fazer escapamento Com o Guilherme Que ele é top Nos escapamentos Aqui na nossa área Legal E a única coisa Que eu acho que falta Que o resto agora É andar Porque se parar Não sai mais, né, cara? E andar todo dia, né? Na sua mão A das coisas que você fez No carro Quanto tempo ela ficou parada Na sua mão Para fazer alguns detalhes É, ficou um mês Um mês mais ou menos Então é pouco Mas a reforção É fazer o acabamento Suspensão que não estava perfeito E um somzão Que eu coloquei nela, né? Eu estou te perguntando isso Porque a maioria das pessoas Como a gente Que tem carro antigo A gente O carro fica muito mais parado Nos lugares, né? Você vai deixar na furilaria Sei lá, fica seis meses Vai deixar no cara Na mecânica Mais dois meses Quando vai ver Completa um ano Um ano e meio Dois anos E não andou com o carro E não andou com o carro, né, velho? Então não aproveitou Então já que você comprou Qual que é outra coisa Que eu ia te perguntar Antes de terminar Esse raciocínio aqui Qual é o seu perfil? Você gosta Você quer carro Para fazer Ou você gosta De pegar carro pronto Cara, eu gosto de fazer O seu presão é fazer? Do zero A maioria que está aqui Os que eu me apaixono mesmo Que eu me apego São os carros Que eu comecei do zero Fiz pintura Funilaria Fiz o carro tudo do zero É os carros Que é que nem um filho, né? Você vai criando Do começo Até no final Aí você se apega com o carro Até chegar no mundão, né? Tem carro que você pegou De outra pessoa Então não é aquela mesma coisa De começar a fazer tudo Correr para lá E para cá Atrás de peça De mecânico De pintor De funileiro Que é trabalhoso, né? É trabalhoso A famosa dor de cabeça A gente gosta, né? Eu gosto A gente quer correr dela Mas acaba ainda Não tem jeito A minha mulher fala Você é louco Você tem que parar com isso daí, cara É muito trabalho E pior que carro antigo É o seguinte Você arruma, arruma Mas ele nunca está pronto, né? Exatamente Carro antigo só para de quebrar Quando você vende para outra pessoa Exatamente Não quebra o meu na sua mão Mas quebra o meu na sua mão Da outra pessoa Exatamente Mas quem gosta está no sangue, cara Quem gosta está no sangue Eu também tenho esse perfil Não me incomoda, Marco De correr atrás de peça De comprar Acho que isso aqui é o trezão Depois que monta Pronto, você fala Puta, acabou Vamos partir para o próximo Vamos para outra novela, né? Vamos fazer outra novela É que é verdade É um vício, né, cara? É um vício É um vício Bom, então é isso O único upgrade que você tem É só o escapamento mesmo No momento agora Acho que falta nela É só o escapamento O resto nela para mim Está perfeito Está do jeito que eu quero Sonhava e imaginava Bom, eu também Se fosse minha Não mexo mais nada não Nem escapamento eu mexeria Mas está perfeito Mas é isso aí É do gosto Do dono Bom, João, cara De verdade Eu gostaria de agradecer Demais a oportunidade De estar gravando aqui Essa caranga Poder expressar E mostrar um pouquinho Para os caras Não só mostrar para os caras Aqui a qualidade do seu carro Mas eu queria conhecer de perto Porque eu vi ela em vários lugares Gostei de agradecer demais A oportunidade Obrigado, obrigado E para você que é inscrito Curta e compartilhe E para você que não é inscrito Já se inscreva Curta e compartilhe Porque você vai poder ajudar Eu, Marco Boteiro A trazer muitas histórias E muitas carangas legais Como é a Kombi Cabrita Aqui do João Aqui para o nosso canal E fiquem ligados Que logo mais A gente vai trazer Muito mais coisas legais Aqui do João Para vocês, certo João? Vamos deixar essa promessa Para os caras? Vamos, vamos sim Tem a BBS aí, né? A Fusca BBS Que também é a minha Famosa É das antigas E o Marco vai fazer Uma nova com ela aí É isso aí Para ver se a gente estoura aí É isso aí Tamo junto Valeuzaço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma